Música 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 O que é isso? Não lores, não lores, não lores Não lores, não lores Não lores, não lores, não lores E a mamita buena, e a cosita santa E quero perguntar que me gusta porque te está llorando E o meu coro te diz Não lores, não lores, não lores, não lores Não lores, não lores Música 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 Música